Os vereadores de alumínio decidiram pelo afastamento do prefeito Antônio Piacentini, o bimbão. Mas ele continuou no cargo porque apresentou uma liminar que permite que o chefe do executivo continue na prefeitura. Ele está sendo investigado por supostas irregularidades no contrato com a empresa que presta serviço de transporte público na cidade. Vamos ver como é que foi. No início da sessão foram lidos os dois relatórios finais apresentados pela comissão processante, aberta pela Câmara Municipal de Vereadores de Alumínio. Em um dos relatórios é pedido o arquivamento da denúncia. Já no outro, o presidente da comissão solicita a cassação do prefeito Antônio Piacentini, conhecido como bimbão. Mediante as providências tomadas pelo chefe do poder executivo, foram sanadas eventuais falhas, que nem consideramos irregularidades. O único vereador que falou no plenário foi o relator da comissão processante. A defesa usou 30 minutos da palavra. O prefeito não foi à Câmara. Segundo a denúncia, o chefe do executivo teria cometido supostas irregularidades ao contratar uma empresa para fazer o transporte público da cidade. O serviço era feito por uma empresa, mas o contrato venceu em setembro do ano passado. E por isso, uma nova licitação deveria ter sido feita. Mas de acordo com a vereadora Meire Barbosa, que fez a denúncia, não foi o que aconteceu. Na época, o prefeito fechou um contrato emergencial por três meses com outra empresa. Só que o acordo foi encerrado antes mesmo desse prazo, já que a reclamação dos passageiros sobre a situação dos coletivos eram constantes. Isso, de acordo com a vereadora, se caracteriza como improbidade administrativa. Assim que eu acabei constatando algumas irregularidades no transporte, na maneira de que foi conduzido o processo de contratação, a primeira licitação que foi tentada a ser construída aqui, e aí você senta, analisa, verifica, constatadas as irregularidades, são aqueles cinco itens que foram lidos aqui, eu protocolei a denúncia. A votação do pedido de cassação começou por volta das duas horas da tarde e durou cerca de dez minutos. O pedido apontava cinco atos infracionais. Três deles tiveram a maioria dos votos a favor da cassação. Nos três itens, os vereadores consideraram que houve irregularidade do prefeito. O resultado foi de sete votos pela cassação e dois contra. Mas por conta de uma liminar apresentada pela defesa, os efeitos da cassação foram suspensos. O que se discutiu aqui foram questões técnicas, foram questões jurídicas que admitem dezenas de interpretação. Questões onde o prefeito se basou em pareceres de sua assessoria. E isso não é suficiente para tirar mandato popular de ninguém. E agora a gente vai demonstrar isso em nível do poder judiciário. O prefeito é cassado, mas se sustenta no cargo por liminar. O resultado proclamado da sessão da Câmara, em sessão extraordinária, é da cassação. Mas ele se sustenta na prefeitura por uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça. Eu entendo que a liminar foi mais por prudência para se aguardar a votação do que efetivamente dando um efeito suspensivo e entrando no mérito da decisão da Câmara. Depois da votação, teve pizza no plenário. Esse morador conta que não esperava esse resultado. Tem 200 pizzas para todo mundo. Agora o poder judiciário deve avaliar a decisão. O judiciário vai analisar os motivos. E quais são os motivos? Questões técnicas. Questões de ineficiência do transporte, questões de irregularidade fiscal, de certidões fiscais.